Fala galera, aqui quem fala é GIGO do GIGOREX GAMES e estamos aqui de volta em CREATVERSE Eu tô aqui na casa do Chernobyl, cara, ele... ó que bichinho estiloso Ele me deu uma grande dica agora, que é sobre como pegar uma espada E alguns itens digitando um código de redemo Eu vou fazer aqui, gravando o vídeo, pra vocês... Ah sim, quem não sabe... ó, aí tu ganha a espada e alguns itens Pra quem não sabe, tá ligado, eu vou fazer aqui durante o vídeo pra vocês estarem sabendo Primeiro aperta a tecla Z, né, que é pra entrar no... do lado da tecla Z, aliás, na barra Pra entrar aqui na lojinha, daí você vem aqui em redemo E escreve THANK YOU, tudo junto THANK YOU REDEM Aí você ganha aqui, ó Early Access Gift This bundle is bursting with machines, unicorns, and your endless gratitude for your support É, mais ou menos aqui, ó Early Access Gift, que é um prêmio pra quem tá jogando faz tempo o acesso antecipado, tá ligado Ó, RAYBON NATORK, 5000, ganha essa espada aqui do unicorn Ganha um 30 switch 30 delay gate 30 pleasure plate 30 fan 30 sensor É... block pacer, luck spawner, mob spawner Arc Signed Ganha 30 também Number Pad Logic Gate Number Compassion Gate Flap Flop Gate E 99 LED Vamo ver se... Ok, DEN aqui tá... Já tá comigo Ó, bundles Clam Daí tu vem aqui, clam Tu vai ganhar tudo isso aqui que eu falei antes, tá ligado Que é clamar Ó, clam Itens added to inventory Ok Eu ganhei 24 daquela escadaria com o tapete, 2 escadeirona É... Esse aluguinho aqui eu já tinha E os bundles De aqui você... Eu vou dar clam aqui pra vocês verem Ó Tudo que eu mencionei eu ganhei, ó Certo? Então faça aí você Como eu falei Se não entendeu Volta o vídeo e... Fala de novo Que você vai ganhar esses itens na faixa Uma dica aí dada pelo nosso amigo Chernobyl Games Gamers Chernobyl Gamer Chegou a noite aqui no... Vou dizer aqui pra ele que eu consegui E tô gravando pra galera saber Valeu a dica mesmo Alguns LEDs que ia precisar Vão visitar outras casas, eu disse que ia começar a construção, mas... Vão ver outras casas Vão ver outras casas Helmet Skrull Skrull Daí no próximo vídeo a gente volta... A mostrar aí as... As nossos custos... Suas, cara! Aquela puta preguiça pela manhã, sabe? Queria agradecer aí todo mundo que tá dando suporte aí vendo os vídeos, comentando Dando dica Um grande obrigado a todos vocês Ó, isso aqui é daqueles que empurra, né? Mas o Adventure aí Ele fez uma casa que meio... Fiz aqui uma descida From Hell aqui Vamos ver até onde vai Ahá! Então é aqui que eu tava escondendo o jogo Nossa! Se tá demorando é porque ele foi... Botou bem longe isto, cara Provavelmente foi pra alguma... A base dele eu... É... É... Ah! Ele é amigo aqui do... Aquele bicho Veio aqui pra casa do Aquele bicho Babrax a gente já mostrou Dom eu vou mostrar mais pra frente EBS Gamer Já Lucas Madman Placid Spectre Chagun Chagun, cara! Dá uma olhadinha como é que ele tá Aqui no nosso novo server Falando nisso o nome do server é Create Lens, cara! Pra quem não sabe vai tá aparecendo aí na tela Neste exato momento Se não aparecer não ligue porque eu esqueci de editar Mas é Create Lens, cara! Muita gente aí pergunta Ah, qual é o nome do server que eu quero jogar com você? Create Lens, cara! Sem senha Sem Boar nenhuma Aqui o Thiago só pegou e botou um Um TPzinho aqui Só pra dizer que, né? Que entrou no server Talvez mais pra frente ele jogue, né? Vamos nesse do Yuri Yuri Yuri, 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 Yuri Yuri é o nome do meu primo, cara Por parte de mãe Deve ter uns 10 anos Ou menos O Yuri aqui tá com uma casinha legal, cara Ah, é perto daquele castelo que eu fui Do... Abrax, eu acho Se é o nome É Vamos para outro lugar Vamos aqui no do Lucas Opa, tá longe também, hein, Lucas Salve, Lucas Salve, Lucas Entering World Crat Lens Crat Lens Crat Lens Só pra não esquecer Olha, ele tá fazendo aqui no pântano, cara Pântano que tem vários itens, tá ligado? Uma vez o Black me falou Mas ele botou só um TP mesmo Aparentemente E deu o Clay na área Vamos para outro canto, então Vamos para o Madman Madman Ah, eu não vou ter mais Ah Remember to place down your Toachstone Your friends can teleport to his as well Don't let pigs use the teleporter Não deixe o Pig se usar o teleporter Por quê? Dentro d'água ele botou Ah, sacanagem It's a trap Não tem nada também What the fuck? Connection timeout Vixe, man Que caída mais sinistra, velho Connection timeout É a primeira vez que eu vejo isso no creditverse Sinceramente, primeira vez Eu li alguma notícia sobre eles estarem finalmente lançando, tirando do early access o game Talvez seja isso, a instabilidade dos servers Que daí Estão modificando para fazer o jogo permanente e tal, aquela coisa toda Por isso a instabilidade Placed Spectrum Se eu não me engano ele jogava nos meus outros servers O Chernobyl também caiu O Chernobyl gamer has left the world Que preguiça Veio Opa Ele já tem uma casinha Espectro De madeira Mas já tem É aqui pelas redondezas da minha casa Eu acho Não tenho muito o que mostrar Então Vamos para o da Nicole Vai ser o ultimo que a gente vai Nicole Menino no nosso mundo Salve Nicole Grande abraço Opa Chegou a dar uma lenteada aqui Rapaz Esse aqui é menino Esse aqui é menino né Nicole Beast in the East Zone Tá show de bola Tá show de bola hein Tá terminando Blueprint dela Maneiro cara O que que é aquilo lá Fizeram aqui Fizeram aqui Uma torre de Nicole Ela comprou aqui também Essa outra parte Pera aí Ah não era nada de massa Só vou planar Ganhar Nos próximos vídeos eu vou começar a fazer roupa E Armas cara Pra poder coletar item dos monstros Importante Bom Ciri Cascudo Mas é isso aí então O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que tenham gostado da dica Espero que Estejam se divertindo no server Se Não tá inscrito no canal Se inscreve aí Pra não perder os próximos vídeos Um grande abraço Valeu, falou e fui Um grande abraço 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 Tchau, tchau.